Episódio de hoje, por que não comprei uma Honda NC750X? Decidi trocar minha BMW G650GS após ter rodado mais de 41 mil quilômetros durante 4 anos e meio. Dentre as finalistas estavam a Honda NC750X. Escolher um carro ou moto vai muito gosto e utilização de cada um. Segue as minhas observações por eu não ter comprado a NC750. Desde que esse modelo foi lançado na Europa, eu fiquei bastante interessado com esse conceito. Até pensei em esperar para poder comprar a NC700X. Mas em fevereiro de 2012 eu acabei comprando a BMW G650. O que eu acho fantástico da NC é a alta eficiência energética, ou seja, ela bebe pouco. Outro membro da NC é o porta-capacete. Essa moto é considerada uma crossover, não é uma big trail pura. Agora vamos às ressalvas. A primeira e maior ressalva é a questão do preço. O preço da tabela dela está R$ 36.500 com ABS. Essa é a pedida, mas nos concessionários custa R$ 2.000 a mais. Outro ponto negativo é o preço do seguro. As Hondas têm um preço seguro bem mais elevado. E uma outra questão que me desagradou é o fato dela não possuir o bagageiro traseiro. Eu cheguei até a escrever, mandar um e-mail para a Honda e a Honda não autoriza a instalar o bauleto. Então perde-se a garantia. Então como eu sou um cara muito obediente, eu decidi descartar. Então como eu faço viagem longa, só o porta-mala da frente, o porta-capacete não é suficiente. E amarrar a bagagem no banco traseiro é um transtorno. Por quê? Porque o bocal do tanque fica embaixo do banco traseiro. Então imagina uma viagem longa e toda hora você tem que ficar desamarrando bagagem. Então foi esses dois pequenos detalhes que me fez descartar a NC. Mas eu ainda acho uma moto espetacular. Eu adoro a questão da eficiência energética dela. E ela tem um motor meio de tiozão, com bastante torque. Então para quem anda maneirinho e tal, deve ser uma moto muito gostosa de pilotar. Ok? E a última ressalva, dona Ronda, para 2019 ou 2020, aproveita para dar uma remodelada no modelo, corrigir essas falhas e também emagrecer um pouco essa moto. Porque com o tanque cheio ela pesa 220 quilos. Então é uma moto meio gordinha, para uns 50 cavalos. Beleza? Olha só. Obrigada. Já vai tudo no final.